Olá pessoal, vim mostrar para vocês mais umas suculentas que eu comprei esse final de semana e também um sonho que eu consegui realizar graças a Deus. Eu tinha um sonho que era ter uma chaleirinha de ferro e um caldeirão de ferro. Toda vez que eu ia comprar eu achava eles caros, aí meu marido já falou para eu estar procurando no ferro velho porque eu ia comprar preço de quilo de ferro, acho que por quilo, mas nunca encontrei. Se tinha alguma chaleira, alguma panelinha de ferro antiga dessas aqui, o pessoal já comprou há muito tempo porque eu não encontro aqui nos ferros velhos da minha região. Daí que eu pensei uma hora vai sobrar um troco, vai sobrar um dinheirinho que eu vou poder comprar sem peso de consciência e foi assim que aconteceu. Eu tinha um dinheiro para receber e, lógico, tirei para as coisas mais importante e reservei uma quantia para comprar essas duas peças de ferro porque eu já vinha namorando essas peças lá no mercado municipal há muito tempo. Olha, gente, agora eu vou mostrar o que que eu já adiantei. Lógico que comprei para suculenta, né? Como sempre, para plantar suculenta. Aí eu trouxe elas e já fui num vizinho meu aqui, que ele faz retificação em peças de carro, então ele tem aquela furadeira de bancada. E aí eu fui lá e pedi para ele furar para mim, porque é um sofrimento para furar uma peça dessa, viu? É muito grossa. Aí ele já fez quatro furos aqui para mim, fez três na chaleira. Tá belezinha. Se eu quiser colocar com uma planta que vai ficar exposta ao sol e chuva, já não vou ter problema com drenagem. Aí já preparei, já separei a terra aqui com areia e húmus de minhoca, como eu sempre faço. E o isopor que eu vou colocar no fundo, mais esses paninhos velhos aqui de feltro que eu recorto para colocar. Daí as suculentas que eu comprei para estar usando, está no meio dessas. Eu ainda não decidi quais são. Porque eu também comprei pensando na gamela, gente. Eu mexi na minha gamela. Olha essa aqui com florzinha, que graça já. Daí que eu mexi na gamela para colocar outra suculenta. Olha como é que ela está. porque tinha uma calanchoe mãe de mil aqui, que ela cresceu demais e abafou, sufocou todas as outras equeverias que estavam aqui dentro. E eu vi que não estava desenvolvendo as equeverias. Daí que eu falei, ah, vou tirar essa calanchoe, vou tirar as outras que estão ficando emperreada e vou fazer uma manutenção nela. Aí agora eu vou mexer aqui, fazer os vasinhos, escolher as suculentas para a chaleira e para o caldeirãozinho. E o que sobrar, eu coloco na gamela. Ah, gente, ele tem pezinho. Ah, eu namorava demais esse caldeirão aqui. E tem vários tamanhos. Então, quanto maior, mais caro é. E eu fiquei com o médio, porque o grandão mesmo era bem mais caro. Amei, gente. Eu me dei de presente essas coisinhas aqui. Que vai ficar para sempre, porque o ferro, ó, ele é para sempre. Ele não gasta, ele não... Se ele corroer, é muito pouco. Só que vai ficar para mim, vai ficar de herança para quem... Para o meu menino, para a mulher dele. Então, é um investimento que não vai, assim, acabar tão cedo. Então tá, gente. Como eu preciso plantar, né? Aí, depois eu volto e mostro para vocês. Essa daqui, ó... Essa suculentinha aqui, junto com essa, eu tô achando que ela é aparente da goiabinha. Da... E aqui, velho, é goiabinha. Só não é manchado, ó. Mas tem esse... Essa... Essa... Esse relevo no... No meio, ó. E as bordinhas vermelhas. Só faltou ser manchada de vermelho. E as outras são as suculentas como... Ah, tá. Essa bem grandona aqui. Eu não sei quem é ela, não. Mas eu achei bem bonita. Tem uma manchinha aqui, ó. Se ela aumentar, eu vou tirar essa folhinha. Para não contaminar as outras. Mas eu achei tão linda que eu não resisti e trouxe também. Bom... Não usa mais. Deixa eu... Fazer aqui e já volto para mostrar. Então, gente. O resultado é esse do meu caldeirão com suculentas. Eu coloquei muitas... Muitas delas, acho que são a... Graptoverias titubãs. Essa aqui, que deve ser a prima da goiabinha. Não sei qual ela é. E essa aqui, com a de trás... É fantôme. Tão mimoso. Tão gracinha, ó. Que ficou. A chaleirinha... Chaleirona, né, gente? Ó. Eu não vou erguer agora para vocês verem. Mas é um peso. Ficou com esse... Cedum Brasil. Bem gordinho. Que vai ficar pendente. E elas também não vão ficar aqui, não. É só mesmo para eu estar mostrando para vocês. Eu tenho a intenção de fazer um suporte para pendurar a chaleira e o caldeirão. Para ficar no tempo. Mas é... É caso de eu pensar ainda onde que eu vou pendurar. Porque já está tudo cheio de planta, né, ó. Quem está cheio de planta, o marido diz que já não tem onde pendurar e que não vai pendurar. Mas daqui a pouco eu descubro onde que vai dar. Aqui... A minha gamela ficou com essas equevérias. Essas folhinhas aqui caíram desse cedo. E eu coloquei ele aqui para estar disfarçando a rachadura que tem aqui, ó, na madeira. Aí essas crássulas gorduchinhas também, no mesmo tom do cedo morgaliano. Eu deixei todas juntinhas. Eu não reguei, tá, gente? Aqui é porque eu derrubei muita terra. Então eu joguei uma leiteira d'água aqui por baixo. Mas eu não costumo estar regando, não. Às vezes eu borrifo a água para estar saindo excesso de terra. Porque faz muita bagunça fazer o replante. Mas regar mesmo é só... Acho que só daqui a uns três dias. Tá muito calor aqui. Eu só tô queimando algumas plantas minhas. Então esse esconderijo, essa tela preta aqui, é para estar protegendo as mais sensíveis. Essas duas aqui são as borseas. E eu não quis colocar na gamela porque elas não são de sol. As minhas aqui, pelo menos as minhas, gostam de sombra. E pouca rega. Então elas vão ficar aqui. Ou melhor, eu vou arrumar um cantinho que seja na sombra. Bom, gente, eu vou terminando por aqui. Quero deixar um beijão enorme para a Silvia. Que tá sempre lembrando de mim nos vídeos dela. Beijão, tá, Silvia? Beijão. Vamos aí, ó. Não vamos desistir com as nossas suculentas. Porque uma hora a gente também vai ter elas todas bem cheinhas. Derramando pelas tabelas, não é verdade? Um beijo para você, para a Fabiana Henrique. Um beijo para a Iraides do canal da Wesleyana. Um beijão, Iraides, minha linda. Um beijo para você, Leone, que tá sempre me acompanhando. Para a Rose, apaixonada por flores. Beijão, Rose. Saudade de você. Quero também mandar um beijo para a Manu, para a Nádia. Essas duas. Nossa, essa é uma dupla que eu amo muito. Beijo, Manu. Beijo para você, Nádia, do Celebrando Verde. Deixa eu ver o que mais que eu lembro, gente. A Débora Zequeto, que trabalha comigo lá na firma. Beijão, Débora. A Rita, a Rita Nascimento, a Ana Paula Marquesa. Tá sempre aqui, ó, nos comentários. Vários, prestigiando o meu canal. Um beijão para você, Ana Paula. Beijão para a Fátima Porto, que também é cheia de suculentas e orquídeas. Beijão para a Tico, Fátima. Amo o seu canal e amo os seus vídeos. Beijão para a Ingrid, que faz artesanato. Beijão para você também, viu, Marina, minha linda. Olha, eu ainda não fiz a pintura no vidro com verniz vitral, mas eu não esqueci, tá bom? Assim que der, eu vou fazer. Eu quero fazer assim com mais calma e posto aí para você, tá bom? Um grande beijo no seu coração. E tem muito mais pessoas que eu não consigo recordar, mas que estão sempre presentes aqui comigo. Um grande beijo para todos vocês, para todos os inscritos, para todos esses que estão chegando. Eu deixo o meu abraço todo especial e que vocês continuem aí, ó, curtindo, dando seu like, compartilhando. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho